Opa, aqui é o Danilo Mazuquim pra você, você mesmo, que deseja criar uma campanha de Performance Max pra poder anunciar os seus produtos, fazer com que os seus produtos físicos apareçam, por exemplo, na rede de pesquisa do Google, na guia Shopping, apareçam no YouTube, apareçam na rede de display, no Discover e assim por diante, pra que você possa vender os seus produtos, os produtos de sua loja virtual, esse é o conteúdo, o conteúdo ideal pra você. Eu vou lhe mostrar como você cria a campanha de Performance Max, mas antes, quero lhe dizer que essa é mais uma das aulas que nós temos, estão sendo postadas de maneira gratuita, inclusive aqui dentro do YouTube, existe uma playlist, tá, ao qual você pode clicar logo acima aqui no card que está aparecendo essa playlist, já tem, se eu não me engano, 11, 12 aulas e esta em si é mais uma das aulas que nós temos na Mazuquim Plus, Mazuquim Plus, que é a nossa plataforma de estudo online pra profissionais de marketing digital, gestores de tráfego, nós formamos e nós mantemos os nossos profissionais sempre atualizados naquilo que eles precisam de estar atualizados, pra que eles sempre possam estar performando suas próprias contas e ou contas de seus clientes. Dentro da Mazuquim Plus, Mazuquim Plus.com.br, inclusive tá aqui na descrição do vídeo já o link pra mesma, você pode se cadastrar, tem mais de 200 aulas, vários cursos diferentes, Google Ads pra iniciantes, iniciante avançado, meta, dentre vários outros cursos distintos, Google Tag Manager, Analytics e por aí vai. Também dentro da nossa plataforma Mazuquim Plus você terá acesso a nossa mentoria, onde toda e qualquer dúvida sobre o curso ou inclusive dúvidas que você tenha mediante a estar realizando uma ação, trabalhando no dia a dia. Nós sanaremos pra você direto lá na plataforma e também pra finalizar, além de você ter acesso aos cursos, além de você ter acesso a mentoria, também você pode acessar os nossos produtos. Os produtos eles passam a ser seus enquanto você for aluno da Mazuquim, como um site, como loja virtual e Lady Page, pra que você possa de fato fazer o negócio acontecer, gerar tráfego e converter, seja pra você mesmo e ou para os seus clientes. Beleza? Qual que é o valor disso, Danilo? 7 dias gratuito, utiliza por 7 dias. Gostou? Vai pagar somente R$69,90 por mês, não tem fidelidade. Não gostou? É só clicar lá em cancelar antes dos 7 dias e você não pagará nada. Beleza? Fique agora com uma de nossas aulas da Mazuquim Plus e aprenda a criar uma campanha de Performance Max, ó, pra vender bastante produto físico através de sua loja virtual. Um abraço, dúvidas, deixa aqui nos comentários. Boa aula! Opa, aqui é o Danilo Mazuquim. Partimos pra nossa próxima aula. Na aula de hoje nós aprenderemos a criar a campanha de Performance Max utilizando nosso inventário de produtos. Na aula passada nós criamos a campanha de Shopping Padrão. Lembra que na aula passada eu citei pra você que nós iríamos criar a campanha de Shopping Padrão, não iríamos criar a campanha de Performance Max, ou seja, eu lhe mostrarei na prática a criação de ambas e aí nós teríamos uma terceira aula fazendo uma reflexão sobre as duas campanhas. Campanha de Shopping Padrão, campanha de Performance Max, quando utilizar cada uma e, claro, também, depois eu irei entrar em cada uma dessas campanhas e analisar a configuração por configuração a fim de que você possa entender todas as opções que nessas campanhas possuem, em que momento e quando faz sentido utilizar estas opções. Seja pra aumento de Performance, pra que você evite cair em alguma política do Google e ter o seu anúncio reprovado, sua conta suspensa e assim por diante. Então na aula de hoje, de maneira prática também, assim como foi na aula passada, nós iremos agora aprender Performance Max, a criar Performance Max. Beleza? Vamos lá então agora para o meu computador e aqui nós passaremos a criar a campanha de Performance Max. Bora lá! Então aqui nós estamos já, pra poder criar a campanha de Performance Max dentro do Google Ads, nós estamos, nós criamos a nossa campanha na aula passada de Shopping Padrão, onde nós chamamos de IRS meio de Funil, nós demos aqui um orçamento de R$50, não gastou nada porque nós não colocamos crédito, nem perfil de pagamento nós fizemos ainda dentro dessa conta. Ponto importante, um pouquinho antes da aula começar, eu só abri aqui o Merchant Center pra verificar se tinha algum problema. É sempre importante estar analisando o Merchant Center, tá bom? Então conforme eu estou aqui ministrando as aulas para você, eu quero também, obviamente, simular que isso daqui é uma ação, como por exemplo, aqui fosse um cliente que eu estivesse fazendo a gestão. Então dentro da simulação que, imaginando que fosse um cliente ao qual eu estivesse fazendo a gestão, eu iria olhar constantemente, pelo menos uma vez por semana, dando o mínimo uma vez por semana, o Merchant Center pra verificar se tudo está correto. Aqui nós podemos observar, ó, produtos aprovados e visíveis, tá tudo certinho, no set, sempre você tem que vir aqui em notificações, pra evitar ficar sem novas notificações. Aqui nós temos uma, né, notificação, na verdade aqui, ó, ampliar seus negócios, conquista confiança com atendimento ao cliente, valide as informações sobre os canais de suporte ao cliente, é, tá pedindo pra poder validar quais canais que os nossos clientes, eles podem conversar conosco, inclusive isso daqui é um recurso novo do Merchant Center, mas enfim, não tem nada, nenhum erro, nenhum equívoco aqui junto aos nossos produtos, nós podemos analisar também, e é sempre importante, clicando aqui em produtos, requer atenção, se o Merchant Center descobriu algum produto nosso que ele precisa de alguma atenção especial, seja uma atenção, de fato, somente atenção warning, né, uma alerta, pra que nós possamos corrigir, ou até mesmo se ele reprovou algum dos produtos. Então aqui nós observamos que não tem nada, tá tudo perfeito, tudo certinho até então. Então ótimo, maravilha, então vamos voltar aqui para o Google Ads, e vamos criar a nossa campanha de Performance Max. Então aqui nós temos a nossa campanha de Shopping, pra poder criar a campanha de Performance Max, seguiremos a mesma lógica, perdão, da campanha de Shopping padrão. Clicaremos aqui, estamos na verdade a nível de campanha, né, estando a nível de campanha, vamos clicar no botão de criar campanha, essa adição aqui, esse círculo azul com essa cruzinha, esse símbolo de adição, clico no mesmo, nova campanha, posteriormente a nova campanha, o Google vai perguntar qual é o meu objetivo, eu quero tráfego no site, eu quero consideração de marca, não, eu quero vender. Então eu vou clicar aqui na primeira opção, vendas, aí ele traz aqui as opções de tipos de campanhas para que nós possamos trabalhar com o objetivo de venda. Você pode criar uma pesquisa, Performance Max, Redisplay, opa, Performance Max, é essa que nós queremos criar, então vamos clicar em Performance Max, posteriormente ele pergunta modelagem de venda que nós faremos, se nós iremos trabalhar com compra, mostre anúncios para pessoas mais propensas a comprar produtos no seu site, app ou loja, ou seja, é esse, né, nós temos um site, femininafatal.com.br, que vende produtos femininos, e nós queremos que as pessoas acessem esse site e comprem os nossos produtos, os calçados. Agora aqui a outra opção seria compra de assinaturas, e nós temos a opção aqui de veja mais e ter outras opções também, o objetivo aqui de conversão, de adicionar o carrinho, o objetivo de inicializar essa, perdão, de iniciar a finalização de compra, então aqui nós podemos escolher as nossas metas de conversão, eu quero a meta nesse caso aqui, de compra, tá, claro que para essa meta de compra funcionar, nós precisaremos de configurar as nossas conversões aqui dentro dessa conta, mas vamos lá, aula por aula, na aula de hoje a criação de Performance Max, na próxima aula um paralelo entre Shopping e Performance Max, e aí durante as próximas aulas sim, nós colocaremos isso em prática, e obviamente nós precisaremos então, para colocar tráfego e verificar as vendas que nós teremos, precisaremos de configurar as conversões, eu vou lhe mostrar isso na prática, lembrando também que nós temos um outro curso aqui dentro da plataforma Masukin Plus, a nossa escola, ao qual se chama Google Tag Manager, e dentro do Google Tag Manager você pode estudar, você pode aprender a configurar as conversões na sua loja virtual, tá, basta você navegar pela nossa plataforma e você conseguirá visualizar o Google Tag Manager e como que você instala as conversões, entretanto aqui no curso também, dentro aqui das próximas aulas eu mostraria para ti, bom, dando sequência, aqui nós já temos, para anunciar produtos no seu site, selecione uma conta do Merchant Center, já vem selecionada a nossa conta do Merchant Center, que nós fizemos há umas 3 ou 4 aulas atrás, já fica selecionado, não fiz nada diferente, observa, já está tudo certo, se eu tivesse outros feeds para poder selecionar, que não esse feed aqui, eu poderia clicar em selecione feeds específicos, mas não é o caso, eu quero esse daqui porque eu só tenho um feed, aqui eu vou dar o nome para a campanha de Performance Max, eu vou chamar de PFM, de Performance Max, e também vou chamar de Meio de Funil, tá, então PFM, ah, e tem que ser assim porque senão não funciona, não, aqui é o nome da campanha, então eu sempre busco colocar o nome da campanha associado ao tipo da campanha e ao que eu estou realizando, nesse caso aqui, PFM, de Performance Max, Meio de Funil, por quê? Porque o tráfego que nós teremos será de Meio de Funil, assim como eu expliquei na aula passada sobre o Shopping Padrão, aqui ele pergunta se eu quero deixar as conversões otimizadas ativas, com certeza nós vamos deixar as conversões otimizadas ativas, mas para funcionar nós precisaremos de configurar, mas deixa aqui ativado, tá, nós faremos isso e analisaremos no decorrer das próximas aulas. Concordar e continuar. Bom, aí de fato nós começamos a criação mesmo em si da campanha de Performance Max, ele vai fazer vários pedidos aqui para que nós possamos percorrer, colocar o anúncio e assim por diante. Bom, aqui vem a estratégia de dilance, eu não vou focar muito em todas as configurações dela, porque depois nós temos que voltar nessas campanhas e olhar as configurações a fundo, e eu vou te trazer dicas, conforme eu falei no começo da aula, tanto para que você possa aumentar a performance de vendas nas campanhas de Performance Max e Shopping, assim também como para que você tenha cuidado e não vir a ter o seu anúncio reprovado, sua conta suspensa. Mas enfim, aqui em lances, nós temos por conversões, valor da conversão, então cheguei até a explicar também na campanha de Shopping, se nós estamos falando de conversões, nós estamos falando em quantidade de vendas, eu quero a métrica, em qual métrica você quer focar? Eu quero focar na métrica, se eu colocar aqui conversões, eu vou focar na métrica de quantidade de vendas, se eu focar na métrica de valor da conversão, que é o ROAS que eu desejo, o retorno sobre investimento e publicidade, eu estou focando o que? No valor da venda que eu realizo, basicamente é, você prefere vender muitos destes mouses, ou você prefere ao máximo possível vender os mouses mais caros, eu tenho três categorias de mouses, um de 10, um de 20 e um de 30 reais, se você coloca por exemplo aqui valor da conversão, automaticamente você está falando para o Google, olha, dê preferência em vender o de 30 reais, porque eu foco no valor da conversão, poderíamos colocar entre aspas, na qualidade da venda, agora aqui em conversões, ele vai focar em uma quantidade de conversões, tá bom? Bom, vou deixar aqui em conversões, aí eu poderia colocar, definir um custo por ação desejado, o custo por conversão desejado, eu posso, se eu colocasse aqui valor da conversão, poderia também definir um valor de investimento, na verdade, um retorno sobre investimento, que é o ROAS, retorno sobre investimento e publicidade, poderia, mas ambos são opcionais, tá? Ambos são opcionais. Como nós não vamos, ah, eu criei a campanha, já vou colocar para rodar, não é assim que funciona, nós vamos depois olhar, voltar essas campanhas, e fazer as configurações, de uma maneira mais requintada, com um olhar mais crítico, então eu vou deixar em conversões, e não vou colocar nada. Aí aqui eu tenho, aquisição de clientes, otimizar a campanha para aquisição de novos clientes, eu também não vou entrar muito nesse mérito agora, pelo fato de que depois nós vamos voltar nessa campanha para fazer as configurações, só dando uma palinha aqui, nós poderíamos fazer o que? Ah, eu quero que essa campanha, ela seja focada para fazer o que? Para que, eu tenho já minha base de clientes, e eu quero, na verdade, fazer com que eu tenha mais vendas, para quem eu nunca vendi ainda, então quem eu nunca vendi, eu quero dar um lance maior, procurar essas pessoas, então eu poderia selecionar aqui, e procurar essas pessoas. Eu poderia também, falar o seguinte, eu não quero vender, para quem eu já vendi, para quem é meu cliente já, aí eu poderia colocar aqui, dar lances, apenas para novos clientes, aí você não venderia, você não apareceria, não exibiria os seus anúncios, para quem você já vendeu, é só para novos clientes, essa opção mostra, seus anúncios apenas para novos clientes, independentemente da sua estratégia de lança, tá? No nosso caso, vamos deixar desmarcado, nós não iremos utilizar, por enquanto, essa opção, nas aulas, as quais nós vamos falar, sobre refinamento de campanha, estratégia, dentro de Performance Max, aí sim nós trabalharemos, próxima, aí nós temos aqui a região, vamos trabalhar a nível Brasil, os idiomas, português, vou deixar português e inglês, bom, recursos criados automaticamente, isso aqui nós vamos olhar tudo a fundo, tá? Mas ele pode, por exemplo, aqui eu estou permitindo, com que a Performance Max, ela utilize recursos do meu site, recursos dos meus próprios anúncios, também para que ela crie novas cópias, enfim, para que, utilizando a inteligência artificial do Google, nós falaremos mais sobre isso, dentro das próximas aulas, na aula que nós formos, falar sobre as características da campanha, mais configurações, programação de anúncios todos os dias, data de início e término, não vamos mexer em nada disso daqui, nada disso daqui, não vamos excluir marca, isso daqui é uma opção nova, existente dentro das campanhas do Google, permite que nós façamos exclusões de marcas, mas enfim, também por enquanto nós não utilizaremos, tá? Próxima. Aí nós temos aqui o grupo de recursos, vamos chamar esse grupo de recursos de, vamos colocar aqui, vamos focar somente com feeds de calçados femininos, tá? Calçados femininos. Então esse grupo de recursos vai ser só focado em calçados femininos. Vamos chamar de calçados femininos. Opa, opa, opa. Beleza. Calçados femininos, grupo de fichas, o meu grupo de fichas, o que eu poderia fazer aqui? Ele tá mostrando para nós que são todos os produtos. Mais à frente eu vou lhe mostrar que não faz sentido você deixar todos os produtos. Nesse caso aqui, eu só coloquei, se eu me engano, foram sete produtos, não é isso? Sete produtos no meu feed, sete produtos no nosso feed, sete produtos no total. Então nós temos uma quantidade pequena. Eu poderia deixar todos os produtos aqui dentro do Google Ads, são apenas sete produtos que nós temos. Eu poderia deixar sete produtos aqui, desculpa, em todos os produtos. Mas basicamente, mais à frente eu vou lhe mostrar sobre isso, se você tá fazendo gestão numa loja maior, ao qual ela tem vários produtos, e você colocou esses produtos, por exemplo, cem, cento e cinquenta produtos, por vezes até mais, dependendo da sua estratégia, você colocou vários produtos como vitrine. Produtos vitrine, lembra das aulas passadas, eu falando sobre isso? O que é que você tem que fazer? Você tem que dividir os seus produtos em fichas diferentes. Por exemplo, você poderia dividir em categorias. Então você iria fazer uma gestão mais simplificada, uma manutenção mais simplificada também, tendo as categorias destes produtos. No nosso caso aqui, como nós colocamos todos os produtos, só está em todos os produtos, todos os nossos produtos aparecerão na mesma categoria. Que categoria é essa? Chamada todos os produtos. Agora, por exemplo, se eu tenho uma categoria chamada informática e uma outra eletrônicos, eu posso dar lances diferentes para essas categorias. Agora, se eu tenho todos os produtos numa categoria só, a categoria todos os produtos, eu não posso dar lances diferentes, eu tenho que dar um lance só. Mas calma, nós vamos aprender mais sobre isso, vou deixar mais, eu vou elucidar para ti ao longo do tempo. No nosso caso, por enquanto, vamos deixar só todos os produtos. Até para lhe mostrar, depois eu posso aumentar a quantidade de produtos, colocar em categorias diferentes também, dentro da loja, só para poder lhe mostrar como faz sentido isso. E mostrar também cases aqui dentro da própria mazuquinha. Nós solicitamos aqui a autorização dos clientes e nós podemos mostrar. Bom, mais abaixo nós temos a criação do anúncio em si. Então, ele colocou já aqui o link da loja virtual, o URL, femininafatal.com.br, aí ele pede imagens, se você não colocar as imagens, ele vai deixar para o seguinte, então eu vou colocar aqui qualquer imagem, deixa eu verificar se ele já puxa aqui algumas imagens, eu vou colocar qualquer imagem só para a gente poder prosseguir, porque essa campanha, volto a dizer, ela não entrará no ar assim. Essa campanha, na verdade, nós precisaremos, necessitaremos fazer com que depois nós voltemos nessa campanha e possamos realizar as edições que se fazem necessárias para poder realizar, para poder colocar em prática, colocar realmente essa campanha ativa. do contrário, nós não poderemos rodar. Bom, deixa eu verificar aqui, biblioteca de recursos, deixa eu tentar subir aqui alguma imagem. Fazer upload do computador, deixa eu pegar aqui, vou colocar aqui mazuquim, vou colocar aqui produtos, vou colocar aqui mazuquim plus, vou colocar aqui streaming, vou colocar venda online com Google Ads, imagens, e eu tenho essas duas aqui, vou subir essas duas imagens para cá. agora carregou algumas aqui, vou usar essas aqui, não tem problema, vou usar. Selecionar três proporções, eu só quero poder passar dessa etapa. Vou selecionar essa daqui, selecionar três proporções, pronto, salvar. Aqui nós temos que colocar as imagens. Ai Danilo, serão essas imagens aqui mesmo que você colocou que nós vamos rodar? Não, que fique muito claro, depois nós temos que voltar e colocar as imagens inclusive dentro das dimensões certas. Observe que eu clicando aqui, ele traz três dimensões, 1,9, 1,91 por 1, 1 por 1, que é quadrada, e 4 por 5. Então, olha só, são tamanhos diferentes, são tamanhos distintos. Então, eu tenho que ter imagens com estes tamanhos. Nesse caso aqui, essa daqui só se refere, e mais ou menos ainda, ela nem fica perfeita ainda, 1,91 por 1. Mas eu preciso, nós precisaremos depois de criar outras imagens para deixar certinho. Mas como nós não vamos ativar agora essa campanha, não tem problema, é só para poder finalizar mesmo. E até uma dica que eu lhe dou, toma muito cuidado, se você for criar a campanha de Performance Max e demorar, ai, deixa eu pensar nas copies, e demorar muito para criar. Porque várias vezes já aconteceu de que, demorando muito com a campanha a ser criada, quando você vai publicar a campanha, ela não publica, fica rodando, 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 aí você tem que começar do zero. Então, eu sempre indico o quê? Vai criar a campanha, cria rapidinho a campanha, não deixa ela ativa, tá? Não deixa ela rodar. Cria, ai você volta e vai nas configurações e começa a configurar. Vai nos anúncios, no grupo de recursos e configura do jeito que você realmente deseja. Mas, quando você vai criar a campanha, crie rápido, porque senão, você pode ter esse problema que eu citei para ti. Bom, coloquei aqui, ótimo, vou salvar, já estão aqui. Você vai observar que o Google vai começar a mostrar como que aparecerão os anúncios, né? Então, olha só. Está vendo? Está cortado o banner, então esse banner para nós aqui não vai fazer sentido. Aqui ele vai mostrar também o que ele vai mais exibir para nós, você vai, vou até tentar colocar aqui para você, serão efetivamente os produtos mesmo, os produtos, os produtos que estão dentro do inventário. Então, ele vai criar vários formatos diferentes para poder mostrar os produtos que estão no nosso inventário. passando por aqui, daqui a pouquinho, passando por aqui, ele vai mostrar um dos produtos que nós podemos... Está vendo aqui? Isso daqui já são os produtos que estão no feed. Então, aqui já está mostrando dentro do shopping os produtos que estão lá no feed. Ele está pegando esses produtos que nós indicamos para ele. Bom, vamos lá. Dando sequência aqui, o que nós temos? Nós temos que agora escrever os títulos, as descrições e assim por diante. Então, de maneira bem prática, bem rápida, antes, na verdade, vamos colocar aqui o logotipo, vamos colocar aqui o logotipo, senão nós vamos conseguir rodar também. Ó, vou colocar também qualquer imagem, só para a gente poder prosseguir, tá? Só para a gente poder prosseguir. Salvar. Poderia colocar vídeo, faz sentido colocar vídeo, até porque o Google, o Google, ele faz remarketing para nós, então ter vídeo também faz bastante sentido. O próprio Google também pode criar esses vídeos, automaticamente ele cria vídeos e exibe esses vídeos. Vamos lá para os títulos. Então, nós podemos colocar assim, ó, confira nossos produtos, calçados femininos, aqui ele colocou moda com estilo, moda feminina com estilo, enfim. Título longo, vamos chamar, vamos colocar assim. se você procura calçados femininos com muita qualidade e lindos, visite nosso site. Observa que assim, eu estou escrevendo a copy de qualquer jeito, depois nós temos que voltar aqui e escrever uma copy persuasiva. Colocar fotos, colocar banners que sejam persuasivos. Mas isso nós faremos também dentro das próximas aulas, as quais nós voltaremos, conforme eu disse já, e faremos as configurações. Bom, aqui já colocamos uma, não precisa de colocar outra então. Aqui nós temos as descrições, aí tem uma breve descrição. Compre calçados femininos com até 20% off. Uma descrição longa, que também é obrigatório. Calçados femininos, calçados femininos, feminina fatal, com até 20% off. Compre agora mesmo. aqui as copies, vai ter que ser de fato uma criação de copy que seja no padrão que nós temos. Ou seja, chama atenção, contextualiza, depois que você chamou a atenção, contextualizou, você precisa de comprovar e depois você precisa de chamar para a ação, ter a CTA, call to action. Aqui, volto a dizer, eu só quero que fique isso muito claro, eu estou escrevendo quaisquer copies, nós não vamos rodar com essas copies, essas copies aqui, elas estão ruins. se você procura calçados femininos com qualidade e lindos, visite o nosso site, está horrível isso daqui, isso aqui não vende. Então eu teria que entender, poxa, a loja se posiciona de que forma? A loja se posiciona para preço? Então vale a pena falar de promoção, vale a pena mostrar os valores, os calçados, calçados a partir de 50 reais. não é uma loja que ela se posiciona para um público, falando mais da qualidade do seu produto e que vai empoderar a mulher, existirá um empoderamento feminino, então eu tenho que ter copies mais voltadas a esse empoderamento. Use este calçado XPTO e arrase. E qual que é o ambiente? É mais casual? É para as mulheres que irão trabalhar? É para a balada? Então incita isso, mostra isso. Então a sua copy tem que se conectar com aquilo que aquele consumidor naquele momento, dentro inclusive do ecossistema também, o que ele está vendo e o que ele deseja consumir. Então uma copy não pode ser simplesmente desse jeito que eu estou fazendo aqui. Ah, eu vou colocar, vou escrevendo. Não, tem que ser trabalhada. Isso inclusive nos outros cursos, eu falei muito para você, você que já estudou os outros cursos de Google Ads, seja para iniciantes, avançado, inclusive até em Tag Manager nós falamos um pouco sobre. Mas enfim, então copy é fundamental, depois nós temos que voltar e reescrever essas copies aqui. Mas é só para a gente poder passar. O nome da empresa, Feminino Fatal, não vou colocar site link agora. A call to action, vai ser uma call to action de compra, né? Então comprar agora, ótimo. Aí nós podemos colocar mais recursos, mais opções, mas nós não faremos isso nada agora. Ponto importante, só os pontos mais primordiais para que você possa criar a campanha de Performance Max que eu trago para você. aqui nós podemos indicar um público-alvo, nós podemos criar um público. Então exemplo, vai. Eu sei, é só um exemplo, tá? Eu sei que o meu público ele é feminino, geralmente homens não compram. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar um público, criar um público-alvo, indicar um público-alvo, ao qual eu coloco aqui nas informações demográficas que eu quero somente, nas informações demográficas, eu quero somente um público que seja feminino. eu desmarco aqui o desconhecido e masculino, só quero um público feminino. Eu poderia colocar, eu posso colocar outras informações, como por exemplo, a segmento personalizado. Eu posso criar um segmento personalizado e eu posso falar assim, o meu público são pessoas que estão procurando já por comprar calçados femininos, comprar sandália feminina, sapato feminino de salto com X centímetros, calçado marca XPTO, ou seja, pessoas que estão pesquisando. Eu posso indicar sites que os meus clientes ou minhas clientes elas estão navegando. Então eu posso indicar um público-alvo para poder refinar, refinar o tráfego dessa campanha. Para que não apareça para todos esses anúncios, mas para que apareça apenas para aqueles que eu entenda que faça sentido. Eu posso também, se eu já tiver um histórico de vendas e aqui dentro do Google Ads eu tiver esse histórico de conversões, eu posso indicar também o público falando assim, olha, o público que eu quero ele se parece com esse daqui, que já comprou comigo. Então, nessa relação de criação de público-alvo, nós podemos qualificar o nosso tráfego. Entretanto, porém, todavia, mais que tudo, eu não vou mostrar para você agora mais a fundo sobre isso. Por quê? Nós temos que ir fragmentando as nossas aulas para eu poder, essa aula, por exemplo, onde eu vou citar sobre o público-alvo, é onde nós faremos o refinamento de campanha para melhorar o nosso tráfego, para aumentar a nossa taxa de conversão, que é a taxa de venda, fazer com que menos cliques gerem uma venda para nós. Próxima, não fiz nada, está vendo aqui? Próxima, ele vem para o orçamento. Vou deixar qualquer orçamento de R$27,00 que ele pediu. Próxima. Aí ele pede para poder analisar a campanha, recurso, este item não atende as diretrizes autorais, eu teria que verificar qual recurso que é esse. Deixa eu verificar, deixa eu pegar aqui, recurso, deve ser da imagem, provavelmente é da imagem. Provavelmente é de imagem. Eu cliquei, ele voltou para cá. Um problema relacionado a políticas letras maiúsculas. Eu coloquei off em maiúsculo, quer ver? Aqui, esse item não atende as diretrizes editoriais. Eu coloquei off em maiúsculo, eu não posso, obviamente, trabalhar com letras maiúsculas. Próxima. Eu posso trabalhar com letras maiúsculas iniciais, eu não posso colocar tudo em maiúsculo, que nem eu coloquei off tudo em maiúsculo. Então, próxima, agora sim, eu tenho aqui, adicione um indicador de publico ao para otimizar com mais rapidez. Entretanto, eu vou ignorar. Observa que aqui estavam dois alertas, um laranjinha, amarelinho, e o outro vermelho. O vermelho, ele não permite com que eu publique a campanha. Agora, esse daqui é só um indicador. Ele está laranja, ele é só um alerta. Então, agora eu posso publicar a minha campanha. Então, nós vamos publicar a nossa campanha e aí, na próxima aula, nós aprenderemos as diferenças entre shopping, performance max, como nós, e quando nós iremos utilizar cada uma delas. aí nós vamos escolher uma para poder colocar a mão na massa, para colocar em prática, para poder realmente ter tráfego. E aí, obviamente, na aula seguinte, não na próxima, na outra aula, aí nós voltaremos nessa campanha e faremos configurações mais refinadas. Clico em publicar campanha e publiquei. Então, assim, de modo, a grosso modo, de maneira simples, agora você já sabe criar uma campanha de performance max. É bem simples a criação de uma campanha de performance max. O mais importante, na verdade, é o que nós teremos nas próximas aulas, que é o refinamento dessa campanha. Mas a criação, observa-se que ela é simples. Dos pontos que eu mostrei para você que você não pode desvalorizar no momento ao qual você for criar, é a relação das imagens. Viu que eu coloquei imagens de qualquer jeito ali? Não pode. Tem que criar banners com os tamanhos corretos e as copies. Tanto o copy da imagem quanto o copy de título da inscrição. Você tem que trabalhar com as copies que sejam persuasivas. Por fim, você também necessita de indicar um público-alvo para você poder acelerar o processo de otimização da campanha de performance max. Do mais, é isso. Dúvidas, você clica aqui no botão tirar dúvidas e o mais rápido possível, eu e o meu time, nós buscaremos sanar as suas dúvidas. Se você ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram, você tem que participar também porque todas as novas aulas que nós postamos aqui na nossa plataforma, na nossa escola, na Mazoquim Plus, nós disponibilizamos, nós informamos, ó, tem uma nova aula disponibilizada no curso tal, a aula é XPTO. Tudo bem? Se você ainda não tiver o link, é bem simples, entra lá no site mazoquimplus.com.br, conversa com o nosso suporte lá pelo WhatsApp e ele já disponibiliza, ela já disponibiliza para você o link do nosso grupo no Telegram. Tudo bem? Um abraço e até a próxima aula. Estude, viu? Coloca a mão na massa. Estamos sempre online, reinventando o seu negócio.